Quero aqui falar também sobre a questão das agregações das sessões, muitas, houveram muitas agregações de sessões por conta da falta de urnas, né, porque o TSE estava em andamento uma licitação de compras de urnas quando veio a pandemia, então suspendeu tudo, ninguém sabia nem se ia ter eleição ou não, ficou todo mundo na dúvida e foi tudo suspenso os processos licitatórios e acabou que não deu tempo de concluir o processo licitatório do TSE e não comprando as urnas. E o estado de São Paulo ficou sem urnas porque lá eles utilizavam as urnas de 2008 e 2006 e foi determinado pelo TSE que eles não poderiam mais usar por conta da vida útil das urnas. Então os outros estados tiveram que disponibilizar muitas urnas para o estado de São Paulo para poder compor o parque de São Paulo. Por conta disso nós somos obrigados a fazer essas agregações. Muitas sessões não vão estar nos seus locais de votação, vão estar em outros locais mais próximos, locais próximos. Então a gente vai divulgar essas relações já atualizadas, vamos divulgar para a imprensa, mandar para a imprensa e vocês atentem que também lá na internet, no TRE do Maranhão vai estar os locais de votação com as sessões onde todos os eleitores irão votar. Estamos aqui à disposição, nosso telefone aqui do cartório é o WhatsApp que é o 3663 1400, para qualquer dúvida a gente está à disposição aqui de todos os cidadãos.